Usando matrizes, fica mais fácil computar operações com funções. Por exemplo, para fazer a união, se temos duas relações R1 e R2, e queremos fazer a união das relações R1 e R2, é fácil trabalhar com matrizes. Por exemplo, suponha que esta é a matriz que representa a relação R1, e esta é a matriz que representa a relação R2. Os 1 indicam os pares que estão na relação. Então, se eu quero fazer a matriz da união, eu preciso pegar todos os pares. Então, onde tiver 1, eu coloco 1. Na verdade, se eu vou fazer uma disjunção, como agora estamos trabalhando com variáveis booleanas e matrizes, matrizes booleanas, aqui a operação se chama encontro. Pelo menos no livro texto chama essa operação de encontro. O encontro é a disjunção. Então, nós fazemos a disjunção dos elementos correspondentes. Se aqui temos 1 e aqui 1, eu coloco 1. 0 e 0 é 0. 1 e 1 é 1. Mas, notem neste caso, aqui é 1 e aqui é 0. Então, eu coloco 1. É uma disjunção. 1 ou 0. Basta que um dos dois seja igual a 1 para que eu coloque 1. Seria assim. É a mesma tabela da disjunção que vocês conhecem da lógica. Só que, em vez de colocar verdadeiro ou falso, eu coloco 1 ou 0. 1 é verdadeiro, 0 é falso. Então, aqui é 0, se ambos são 0. Em qualquer outro caso, é 1. Então, realmente, ele forma a matriz da união. Porque, onde tenho presença de um par, tanto seja deste lado ou deste lado, eu vou colocar 1. Por exemplo, se aqui é 1, significa que este par está na relação R1. Não está na relação R2. Mas, se vai estar em união. Aqui também, 0 com 1. Aí fica 1. Aqui também, 0 com 1. Fica 1. Ou seja, vamos fazendo esse trabalho. Comparando os elementos das posições correspondentes. Se pelo menos um deles é igual a 1. Aí colocamos 1 na matriz da união. O caso da intersecção é com uma conjunção. O elemento, para que esteja na intersecção. O par, para que esteja na intersecção, deve estar em ambas relações. Então, comparamos os elementos correspondentes. E se ambos são iguais a 1, colocamos 1. Colocamos 1. Aqui, aqui tenho 1 e aqui tenho 0. Isto significa que o par, o par 2, 1, que está na linha 2, coluna 1. Está na relação R1, mas não está na relação R2. Então, não está na intersecção. Esta é a tabelinha, certo? Para disjunção. Colocamos 1, quando ambos são iguais a 1. E aí temos a intersecção. E também podemos fazer a composição. A composição dá um pouco mais de trabalho. Para a composição temos que fazer um produto booleano. É uma espécie de multiplicação. Só que com variáveis booleanas. Com constantes booleanas. Então, temos estas duas. Eu tenho que multiplicar as matrizes. Então, aí eu faço a multiplicação deste jeito. Não sei como vocês aprenderam a multiplicar a matriz. Aqui eu coloquei a matriz MR. Aqui eu coloco a matriz MS. E aqui eu coloco a multiplicação. Então, nós fazemos. Multiplicamos estes dois. Se fosse uma multiplicação normal. Vocês multiplicariam este com este. Aí somam o produto destes dois. E somam o produto destes dois. Só que agora, em vez de fazer uma multiplicação mesmo. Em vez de multiplicar, fazemos uma conjunção. E em vez de somar, fazemos uma disjunção. Então, para calcular este número, teria esta continha. Um, conjunção com cero. Ou, cero e cero. Ou, um e um. Então, se fazem este cálculo, dá como resultado um. Ou pode ser mais fácil assim. Onde coincide que temos dois uns. Aí colocamos um. Então, se comparo esta coluna com esta linha. Para calcular este elemento. Notem que aqui tenho um. E aqui um também. Ou seja, no primeiro elemento da linha. E no primeiro elemento da coluna, tenho um. Então, eu coloco um. Agora, comparo esta linha com esta coluna. Aqui não bate um, cero. Aqui não bate. É cero, um. Mas aqui bate outra vez. Um, um. Então, eu coloco um. Então, se acontece um, um. Em posições correspondentes. Coloco um. Um. Se isso não acontece. Coloco cero. Por exemplo. Aqui, certo? Agora, faço esta linha com esta coluna. Para alterar este elemento. Então, um com cero. Um, cero. E cero, um. Nunca acontece de ter um e um. Nas posições correspondentes. Dessa linha com essa coluna. Então, aqui vai ser cero. E assim fazem o restante. O resultado é a matriz da composição das relações. A base da composição do resto. A base paper. Tem vidas Olá. Obrigado.